Mas às vezes sou levado A vontade de crescer Algo bem permanente E deixo de sempre sentir A vontade de crescer A vontade de crescer A vontade de crescer A vontade de crescer Com os teus braços de amor Quero ser como a criança E deixo de sempre A vontade de crescer 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 Legenda Adriana Zanotto